da seleção de Senegal são os primeiros movimentos Sabali Vinícius Júnior passa no meio de dois caiu queda pro Vini no mano a mano zero Brasil tenta uma distribuição de novo forçando aqui com o Vini no mano a mano a cabeçada já deixou a marcação pra trás o toque pro meio tome bola pro Vini vai ser complicado hoje pro Sabali aqui na direção Vini domina com categoria tem empurrão Vini Vini pedala Vini dribla Vini acredita e cai na Kulibali esse é Sabali passou pelo Ciro esse é Sabali passou Sabali passou na boa acreditou na linha de fundo Sabali mais um corte esperto tem cruzamento tem cruzamento que não vem pro Cis Sabali Saro tomando vantagem claramente federal que apoia muito bem ele é muito rápido ele é técnico ele vai pra cima olha cobertura ali do Uruguai e Cuba Pedrinho qual é a do jogo com o 31? tem uma seleção melhor em campo? acho que tá equilibrado o Brasil começou até os 16 minutos ali com muita intensidade forçando muito pelo lado esquerdo e depois um pouquinho o Ayrton a gente viu o Ayrton até na última linha defensiva de Senegal e o Paquetá mais atrás era só inverter porque o Ayrton por mais que seja ofensivo ele é um lateral ele tem mais noção de marcação do que o Paquetá e aí Senegal começa a explorar as costas aqui pelo lado esquerdo Senegal empatou por um a um com o Benin no sábado o jogo foi no Benin acho que o colombiano em cima da Alemanha o Joelton e o Paquetá eles agridem muito o espaço pra construir o Veiga tem mais essa capacidade Senegal um pouco mais atrás compacto e aí é difícil de gerar o espaço a não ser nesse como é que ele pressiona o goleiro entrou muito bem no jogo esse é Sabali pensando que já estava alguém nas costas dele e deu o passo errado bola para o Cis Pedro sobra brasileira Alex Vinícius tentou um drible espetar de novo a tentativa do Vini ele pediu uma falta do Pondial Vinícius aperta Brasil sobe suas linhas Sabali André Veiga Briga ali o Rafael Veiga outra bola recuada Teles Vini é do jeito que ele gosta do mano a mano Vinícius na entrada da grande área travado bem Sabali daí com Sabali prende a bola e aí o 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho